Preparando ali a minha panquequinha, enquanto isso eu vou tomar as minhas vitaminas pra começar o dia. Panquequinha pronta, esse vai ser o meu café da manhã de hoje, não vou tomar café, só panqueca com banana, coloquei um fiozinho de mel e sementinha de chia. Trouxe os cachorros no pack, ó o Bico como que tá de nervoso, ele tem medo. A gente tá aqui, a Mica já entrou. Olha que dó. Cachorrinho já, cadê a Mica? Cachorros tosados, principalmente, na verdade sempre, né, eu peço pra tirar no zero, assim, o pelo deles, tirar tudo, 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 porque é muito quente aqui e embola muito, faz muito nó. A Mica tá chorando aqui que o Daniel desceu pra pegar marmita e eu tô no carro, então o almoço de hoje vai ser marmita, até porque já tá bem tarde, não dá tempo de fazer comida nem nada, não tem nada pronto, então eu peguei uma marmita daquela lá, sabe, que vem derramando de tanta comida. A gente pegou aqui, vai pegar aqui, né, o Daniel foi lá pegar. Parou. Ai, eu tô aqui com esse nenê. Oi, nenê. Oi. Estressado, estressado, estressado. Vou almoçar agora, a gente pegou a marmita, eu coloquei no prato, né, a minha porçãozinha, arroz, feijão, carne assada, um pouquinho de maionese, bem pouquinho de macarrão, aí coloquei uma berinjela frita, mandioca. E esse vai ser o meu almoço de hoje. O garfo. O B.O., hein? Na hora do meu vídeo, ó, o B.O. É assim, ó. Cabeçando. Hora da janta. A gente tá na chácara e a janta vai ser espetinho. Esse foi o meu prato. Tava aqui editando esse vídeo e eu percebi que não finalizei o vídeo. Gente, me desculpem. Hoje o dia... Hoje não, né? No dia desse vídeo, foi ontem, foi muito corrido. De manhã eu tomei café da manhã rapidinho, já me arrumei pra levar os cachorros no pet shop. Aí a gente almoçou a marmita, deu uma descansada, foi pra chácara, gente, com a tarde toda na chácara. Inclusive, eu percebi nesse vídeo também, editando, que eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz pipoca doce e eu comi pipoca doce, tá? Comi pipoca doce. A janta foi espetinho. Então, comi o prato que eu mostrei pra vocês, que eu gravei, mas não comi arroz. Tinha arroz também, não comi. E comi aquilo que eu mostrei pra vocês. Bebi refrigerante zero e H2O. Acho que era H2O que tinha. E voltei pra casa, e não finalizei o vídeo. Então, eu estou aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu vi que tiveram algumas dúvidas no vídeo que eu postei antes desse, aonde eu mostrei o aplicativo do New Detox. Então, no vídeo anterior a esse, se você não assistiu, assiste, porque eu mostrei como é o aplicativo do New Detox por dentro, como ele gera ali a sua sugestão de dieta, como funciona a parte dos exercícios, o que você tem que preencher pra receber os seus exercícios, as suas refeições diárias. Então, volta e assiste. E o link promocional ainda tá valendo, tá aqui na descrição desse vídeo. Eu sempre deixo os links promocionais aqui pra vocês. Então, é só acessar. Tá bom? Então, comprando o New Detox, automaticamente você já recebe o acesso do aplicativo no e-mail. Então, o acesso do aplicativo, a senha que você vai usar pra acessar o aplicativo, como acessar o aplicativo, vem no e-mail que você cadastra na hora da compra. Beleza? Então, é isso. Só precisava finalizar esse vídeo hoje, porque eu realmente esqueci de finalizar. Espero que você tenha gostado. Eu vejo você amanhã. Beijo. Tchau. Tchau.